E aí, como é que vai? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o programa de Anistia da Corel, uma maneira oficial de você conseguir o CorelDRAW original por um preço muito mais barato. E o melhor é que o aplicativo é pra vida toda, nada de assinatura, é uma licença vitalícia. Mas antes de partir pro conteúdo desse vídeo aqui, não esquece de conferir aqui na descrição desse vídeo o link pra meu curso de CorelDRAW. Vem aprender comigo de verdade como fazer o CorelDRAW trabalhar pra você. Me dizem os seus próprios projetos pra impressão, pra internet e pra todo tipo de mídia. O link tá aqui na descrição, confere lá, eu sei que você vai gostar. Bom, eu já falei sobre o programa de Anistia da Corel em várias oportunidades, não só aqui no canal, como também lá no blog, mas eu resolvi fazer mais uma vez esse vídeo aqui pra explicar como é que funciona o programa de Anistia, como é que ele acontece, né? E como é que você pode adquirir o CorelDRAW por um preço muito mais em conta, de maneira oficial, sem gambiarra, tudo vendido pelo site da Corel. E eu vou aproveitar também esse vídeo pra tirar algumas das principais dúvidas que surgem a esse respeito e que você pode ter antes de fazer a sua compra, tá certo? Bom, primeiro, o que é o programa de Anistia da Corel? Funciona basicamente assim, tá? Todo ano a Corel lança uma nova versão da sua suíte de aplicativos. Esse ano, por exemplo, acabou de sair a versão 2019 do CorelDRAW. Dessa maneira, a versão anterior entra pra o programa de Anistia, sendo oferecida por um preço muito mais barato. Foi assim com a versão X6, quando saiu a X7, a X6 foi vendida no programa de Anistia. Quando saiu a X8, a X7 foi vendida no programa de Anistia. Quando saiu a 2017, a X8 também. E assim por diante, durante todas as últimas versões do CorelDRAW. E agora não é diferente. Acabou de sair a 2019. Dessa maneira, você pode comprar a versão 2018 por um preço muito mais em conta. E o preço dessa nova versão, tá? Da versão 2018, está saindo por R$ 399,00. Exatamente, não é assinatura. Você paga R$ 399,00 e leva o CorelDRAW 2018 pra sua casa com uma licença, com um código de série vitalício, tá certo? Já esteve mais barato. Eu lembro que quando a Corel lançou a Anistia da versão X7, eu paguei R$ 129,00, R$ 197,00 na verdade. Menos de R$ 200,00 na versão X7. E aí eles foram subindo o preço, viram que o pessoal comprava mesmo. E aí agora eles estão vendendo a R$ 399,00. Pra você ter uma ideia, a versão X8, que foi a última que eu comprei na Anistia, estava R$ 349,00. Então subiu aí mais uns R$ 50,00 nessa nova versão, tá certo? Mas como é que funciona especificamente esse programa de Anistia, tá? Se você quiser comprar o CorelDRAW por esse preço de R$ 399,00 que você está vendo aqui na minha tela, é só você acessar o link que está aqui na descrição, tá bom? Esse é o link do programa de Anistia oficial que te leva para o site da Corel, tá? CorelDRAW.com e lá você vai poder adquirir no programa de Anistia. É interessante você ficar atento que isso funciona todo dentro do site da Corel, tá? Eu não vendo o software, o clube do design não vendo o software, a gente não tem como te dar nenhum tipo de suporte com relação a isso. Mas se você tiver alguma dúvida se funciona, se realmente vale a pena, eu sempre compro na Anistia, tá? Minha versão X6, X7 e X8 foram todas as Anistia e agora provavelmente eu vou atualizar para 2018, que é uma das versões mais recentes também nesse programa de Anistia, tá certo? E aí você faz a compra aqui no site da Corel e você vai receber tudo no seu e-mail, tudo bonitinho lá, o seu aplicativo, o link para você baixar e também o número de série para você fazer a instalação, tá certo? Mas eu sei que podem surgir algumas dúvidas sobre se vale a pena, o que acontece com essa licença, que tipo de licença é, tá bom? Então por isso eu vou tirar as suas duas aqui. Já separei algumas aqui na minha tela e vamos usar as respostas, tá? Clicando nesse link aqui embaixo do programa de Anistia da Corel, você tem acesso ao CorelDRAW 2018, tá bom? É a versão anterior à versão atual. Se você está vendo esse vídeo aqui um ano depois de ser lançada, fica ligado que a Anistia pode não estar mais acontecendo ou pode estar para a versão mais, uma versão mais recente do que essa que eu estou mostrando aqui, tá bom? Mas atualmente é para a versão 2018, tá bom? Esse tipo de licença que você compra na Anistia é o número de série, é uma licença que vai durar a vida toda. Então você compra, paga uma única vez, R$ 399,00 e você recebe no seu e-mail o link para você baixar o aplicativo e também o número de série para você instalar o CorelDRAW no seu computador e usar ele sem restrições para o resto da vida. É interessante mencionar que a Corel possui dois tipos de licenciamento, tá? Esse tipo de licenciamento por número de série e também a assinatura. Isso aqui não é uma assinatura. Você paga uma vez, recebe o número de série e pode usar para o resto da vida sem problema nenhum. Se você já é assinante do plano de assinaturas da Corel, você não precisa se preocupar com a Anistia, né? Porque você sempre recebe a versão mais recente. Na Anistia é sempre a versão anterior à versão mais recente. Uma vez que você baixa a versão 2018, você vai ter acesso a todas as atualizações para esta versão. Então, se você adquiriu o CorelDRAW 2018 na Anistia, todas as atualizações que estiverem disponíveis para essa versão, você vai ter acesso automaticamente, tá? Então, se houver novas atualizações posteriores, você vai conseguir baixar automaticamente. Importante você ficar atento que são atualizações para esta versão, tá certo? Então, se você quiser depois, lá na frente, atualizar da 2018 para 2019, aí já é um novo licenciamento. Você tem que comprar uma outra licença ou uma licença de atualização ou entrar para o programa de assinatura da Corel, tá bom? Mas, durante todos esses anos, pela experiência que eu tenho, tá bom? A Corel sempre lança no programa de Anistia. Então, ao invés de você comprar a 2018 na Anistia e depois pagar R$ 899 pela atualização da 2019, eu recomendo que você sempre fique na Anistia. Você pode comprar 2018 na Anistia, espera até o ano que vem, se você quiser, é claro, atualizar sempre para a versão anterior, a mais recente. No ano que vem, você pode comprar 2019 na Anistia também, do mesmo jeito. Mas, pela experiência que a gente tem, as atualizações da Corel não têm sido lá tão grandes assim. Inclusive, eu falei sobre isso no último vídeo aqui no canal. Vale a pena você dar uma conferida, tá certo? E como é que você vai receber essas atualizações? As atualizações ficam disponíveis dentro do aplicativo. Lá no menuzinho de janela, na ajuda, atualizações. Todas as atualizações que estiverem disponíveis para a sua versão vão chegar para você dentro da versão 2018, tá bom? Algumas pessoas sempre me perguntam em quantos computadores elas podem instalar o CorelDRAW nesse programa de Anistia. É interessante você saber que Anistia é só o nome do programa para vender o software mais barato. Mas o aplicativo que você compra é exatamente o mesmo convencional. Não existe nenhuma diferença entre o CorelDRAW comprado com preço cheio, quanto ao CorelDRAW comprado no valor da Anistia. Nenhuma, tá bom? Então, pelo que a gente sabe, pelo que eu sei, tá certo? É possível instalar o CorelDRAW em até dois computadores simultaneamente. Isso porque a Corel já utiliza o sistema de login, né? Então, para você instalar o seu Corel, você cria um usuário, uma senha e também utiliza um login para você fazer login na sua conta e utilizar o seu número de série ativando o software na sua conta. Então, até dois computadores simultaneamente, tá certo? Mas se você instalar esse número de série que você comprar em dois computadores e por algum motivo você instalar num terceiro computador, emprestar para alguém, o seu número de série vazar, porque eu recomendo que você guarde com bastante segurança o número de série, tá? O seu aplicativo, infelizmente, vai ser considerado pirata. Então, você pode, no máximo, até dois computadores simultaneamente. A partir daí, mais de duas instalações, três, quatro, a Corel pode identificar o teu número de série e invalidar o teu software e você perde dinheiro, tá certo? Então, no máximo, dois computadores simultaneamente utilizando o sistema de login lá que você utiliza para instalar o Corel, tá bom? Se você trocar de computador, se você remover, sei lá, se você, sei lá, queimou seu computador, quebrou, seu HD pifou e você não teve como desinstalar o Corel do seu computador e instalar em um novo. Como é que funciona? Já que eu já tenho duas instalações, por exemplo. Não se preocupe, tá? O importante é que haja apenas duas instalações logadas na sua conta Corel. Quando você for ativar o software, baixar lá o CorelDRAW, instalar, quando você for digitar o número de série, cria a sua conta Corel ou faz login se você já tiver uma, coloca o seu número de série logado na sua conta. Dessa maneira, o número de série fica associado ao seu endereço e-mail. Assim, se porventura você precisar instalar em outro computador, não tem problema, você pode instalar, desde que sempre, tá? O máximo de computadores logados na sua conta e usando o CorelDRAW é no máximo dois, passou disso e você já sabe que você pode ter problema, tá bom? Bom, então é isso. O programa de Anistia chega aí pra você que gosta de usar o CorelDRAW e quer comprar ele por uma versão mais barata, tá bom? Por um valor mais barato, aliás. Se você já acompanhou a Anistia nos anos anteriores, você sabe que não vai ter problema nenhum e é recomendadíssimo, tá bom? É um programa da própria Corel que visa justamente vender o software mais barato pras pessoas que não tem acesso aí pra pagar esse absurdo que a Corel está cobrando hoje, tá certo? Vale muito a pena se você não tem o Corel, tá bom? Se você não tem nenhuma versão do Corel, você pode comprar o programa de Anistia sem problema nenhum. Se você já tem uma versão anterior, não existe problema algum, você pode comprar no programa de Anistia também, sem problema nenhum. Lembrando que se você tentar atualizar o procedimento de atualização normal, que é ir lá no Corel antigo, clicar lá em obter uma nova versão, lá você vai pagar muito mais caro. É o ideal você vir direto no programa de Anistia e fazer a compra sem problema nenhum. Então, se você tem qualquer versão anterior, pode comprar sem problema nenhum, não existe restrição quanto à aquisição do programa de Anistia, mesmo que você tenha uma versão mais recente, uma versão mais antiga, tanto faz, é um software novo que você vai estar adquirindo, ok? Espero que você tenha gostado da dica, se gostou, deixe seu joinha aqui embaixo, assim você ajuda o meu trabalho, ajuda o Clube do Design a continuar sempre gratuito e trazendo um excelente conteúdo pra você. Até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau!